Se você for uma pessoa observadora, você já notou que ali no cantinho dos dois últimos vídeos apareceu uma mensagem falando Ah, ganhe XP, ganhe XP por causa disso. Ok, mas pra que serve? O que é esse negócio de XP de ponto de experiência? Essa é a mais nova novidade que tem no site do 365 Indies e ele serve unicamente pra recompensar vocês por todo o carinho e apoio que eu recebo aqui no canal. Simples assim, sem mutreta, sem truque, sem nada. Eu só quero recompensar vocês. É só isso, cara. E eu fico muito feliz de inaugurar essa área de XP, que é um negócio que deu muito trabalho pra poder fazer e finalmente aí tá no ar. Tentando sintetizar do jeito mais prático possível, basicamente, toda vez que você participar do canal, você vai poder ganhar pontos de experiência e esses pontos de experiência você troca por jogos independentes. Simples assim, cara. Como você ganha pontos de experiência? Cada vez que você acessa o site, você vai ganhar 15 XP. A cada 24 horas, esse recurso renova, né? Então, se você acessar todo dia, todo dia você vai ganhar 15 XP só pra acessar o site, tá no logado. Cada vez que você assiste um vídeo do 365 Indies e que aparecer essa mensagenzinha que tá aparecendo aí, você vai ganhar uma quantidade de XP clicando no link que tá na descrição. Então, todo vídeo, a partir de hoje, vão ter esses links. Esses links vão ser válidos só nos dois primeiros dias depois que o vídeo for no ar. Então, assine o canal e clique no sininho pra você ser avisado quando o vídeo sair, pra você poder pegar uns XPzinhos, uns 25, uns 50 XP. Esse vídeo, especificamente, eu tô dando 100 XP pra poder inaugurar o sistema de pontos de experiência no site. E também, outra forma legal de ganhar é acompanhando as lives. Cada vez que eu for fazer uma transmissão ao vivo, seja no meu canal ou seja participando de canais de parceiros como a Nicas, o Cogumelando, o canal da Thaís, o Forja do Mestre, que é um tweet bacana também. Cada vez que eu participar dessas lives, eu vou distribuir também pontos de experiência lá. Então, vocês vão poder ser recompensados por acompanhar o canal dos parceiros também. Então, cada vez que vocês se envolverem com essas coisas, vocês vão ganhar pontos de experiência pra vocês poderem tirar em jogos independentes depois. A galera que já me apoia há mais tempo, por exemplo, a galera do Patreon, do Apoia-se, eles ganharam um presente aí de ponto de experiência e vão continuar ganhando pra poder trocar em joguinhos independentes. Só lembrando que essas aí são chaves de jogos independentes ou que eu ganhei de amigos, ou que eu comprei um Humble Bundle e sobrou essas chaves aí. Então, são chaves minhas, né? Obviamente, eu não posso vender essas chaves de jeito nenhum, é ilegal. Então, eu tô dando de presente pra vocês aí, pra galera que participa do canal, pra galera que comenta, pra galera que assiste. Basta clicar no link da descrição que vai estar ali embaixo, só você ali. Esse vídeo exclusivamente, você vai ganhar 100 XP só clicando no link, tem que ter feito o login. Pra você poder levar um jogo, você tem que colocar o seu endereço, mas é só por causa do sistema de e-commerce. Se você não se sente a vontade de colocar o endereço, pode colocar a rua dos indies, número 000. Não tem problema, isso não vai te prejudicar em nada. Eu só quero que vocês se sintam recompensados por sempre me dar esse apoio. E fica aí um grande abraço pra galera do Apoia-se, a galera do Patreon, que é um pessoal que sempre me apoiou o tempo todo e contribui mensalmente aí. E eu tô recompensando eles com uma bela quantidade de gordinhas de XP, pra eles poderem resgatar uns indies legais de presente pra eles. E se não fossem os Patrons, esse recurso não existiria, porque ele não é um recurso de graça, né? Eu tive que gastar aí com uns dois plugins, pra WordPress e tudo mais, isso não é barato. E é graças aos Patrons que esse recurso agora existe, que eu posso recompensar todos vocês que contribuem com o canal. Com o comentário, com seus views, com seus likes, sempre com esse feedback carinhoso que eu recebo. E eu posso passar isso de volta pra vocês, dando pra vocês mais joguinhos dependentes, em troca dessa audiência que vocês sempre me deram. Agora eu posso recompensar vocês, simplesmente isso. Então é isso, gente. Obrigado. Cliquem no link aí embaixo na descrição pra vocês poderem ganhar 100 XP. Tem muito joguinho legal, vai estar a lista, a lista passou aí na tela. Eu devo ter feito o procedimento todo aí de como você ganha e como você resgata a XP enquanto eu tô falando aqui. É isso. Não percam agora os próximos vídeos. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho pra vocês receberem a notificação sempre que um vídeo novo for lançado pra vocês poderem ganhar esse ponto de experiência. Obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri